A segunda-feira começou em vigília para os estudantes, professores e técnico-administrativos da universidade. O espaço multiuso, ao lado da reitoria, celebrou um culto ecumênico em memória às vítimas do incêndio na Boate Kiss. Foram distribuídos aos alunos bótons com os dizeres, honrar a memória, defender a vida. A emoção tomava conta. Velas foram acesas em homenagem aos 116 estudantes que morreram no incêndio. Milhares de pessoas participaram do culto ecumênico que marca o início das aulas na UFSM. O momento é de solidariedade. Depois de uma semana de luto, as atividades voltam aos poucos. Os alunos terão o acompanhamento de uma equipe de psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais para ajudar a superar a tragédia. Transformar essa nossa universidade em uma universidade mais solidária e ao mesmo tempo que tanto no ensino, pesquisa e extensão, cada vez mais referência para que tudo isso que se foi se transforme em energia positiva em realização da nossa instituição. O Centro de Ciências Rurais está fazendo diversas homenagens para os 64 alunos que morreram no incêndio. A partir de agora, nesse primeiro encontro em que professores e os alunos, olho no olho, conversaram, sentiram, trocaram, no olhar o que fazer, devem ter decidido a programação, entre aspas, para o restante da semana. A gente tem que tomar até um fôlego para dizer o restante da semana, o restante do mês, o restante dos anos. Em relação àquele momento, o primeiro momento em que encontramos os alunos novamente, eu senti que eles buscam continuar o curso dentro daquela ideia de que aqueles que aqui estiveram foi para buscar esse curso. Então, eles são imbuídos, e isso percebi no olhar, imbuídos dessa vontade, vão se tornar, então, agrônomos. E acredito que, nesse aprendizado da vida, vão se tornar agrônomos, mais do que agrônomos, cidadãos. O reitor Felipe Mider falou que será feito um memorial para as vítimas. Eu pedi, já que o pessoal da arquitetura fizesse um projeto, onde localizá-lo e como ele será feito, e pedi que ele fosse feito de um material perene e que, efetivamente, possa transmitir todo o sentimento que nós tenhamos e que a universidade possa prestar o respeito que todos esses estudantes, que vivenciaram poucos momentos dentro da nossa instituição, mas vivenciaram a nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto